Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Miriam Navarro e no vídeo de hoje eu mostrarei como fazer digitação por voz no Google Docs. Mas antes, te convido a fazer parte de nossa comunidade virtual se inscrevendo aqui no canal, entrando para o nosso grupo no Telegram e me seguindo nas redes sociais. Sem mais demora, vamos para o tutorial! Acesse o site docs.google.com, deixarei o link aqui na descrição do vídeo e em seguida clique no sinal de mais para criar um novo documento. Em seguida, clique sobre a aba ferramentas e selecione a opção digitação por voz. Clique para começar a falar. De acordo com Almeida e Valente, as tecnologias propiciam a reconfiguração da prática pedagógica, a abertura e plasticidade do currículo e o exercício da coautoria de professores e alunos. Clique novamente sobre o botão para parar a digitação por voz. Vejam que ele fez uma digitação quase perfeita, basta fazer algumas correções e se você desejar, poderá também digitar até mesmo os sinais de pontuação. De acordo com Almeida e Valente, abre parênteses, 2012, fecha parênteses, vírgula, as tecnologias propiciam a reconfiguração da prática pedagógica, vírgula, a abertura e plasticidade do currículo e o exercício da coautoria de professores e alunos. Ponto final. Viram só esse recurso incrível, não é mesmo? Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal, deixe o seu like, comentário, compartilhe com os amigos. Até a próxima. Tchau, tchau!